Eu estou novamente com o Redmi Note 7 em mãos, eu já fiz um review completo, está aqui no nosso canal, vou deixar o link na descrição, já fiz comparativo dele com o Mi 8 Lite, também está na descrição esse comparativo, mas hoje eu quis trazer uma super dica que não pode faltar. Se você tem o Redmi Note 7 ou se você quer comprar, você tem que assistir esse vídeo até o final porque a dica é sensacional, Gcam no seu Redmi Note 7 e as fotos e selfies muito melhores. Lembrando que esse dispositivo tem uma câmera frontal de 13 megapixels com abertura f barra 2.0 e na parte traseira ele tem um sensor principal aqui de 48 megapixels com abertura f barra 1.8 e também um sensor de 5 megapixels f barra 2.2, esse sensor aí secundário para fazer fotos com efeito de profundidade, aquele desfoque de fundo. Mas eu vou dizer para vocês galera, se eu contasse sem mostrar no vídeo, vocês não iam acreditar a diferença que faz usar a Gcam nesse dispositivo. E o bom dele é que você não precisa fazer root, você não precisa desbloquear o bootloader dele, nada. É só baixar o APK, instalar e usar. Eu configurei da minha melhor maneira, da maneira que eu achei melhor a Gcam e vou deixar para vocês aqui no vídeo também essa configuração e também o link para baixar o APK para o Redmi Note 7. Mas agora eu vou mostrar para vocês na tela o comparativo, fotos com o aplicativo nativo do Redmi Note 7, o aplicativo de câmera e fotos com a Gcam. Então roda aí na tela e você vai ficar de boca aberta com a diferença dos resultados. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Gente do céu, a diferença é muito grande, principalmente com a câmera frontal. Não importa o momento, não importa se tem muita iluminação, se tem pouca iluminação, as selfies com a Gcam são absurdamente superiores em todos os aspectos. Então, se você gosta de selfies, não perca tempo. Instale a Gcam no seu Redmi Note 7 porque os resultados são infinitamente superiores. Já falando da câmera traseira, novamente, quando a gente tem baixa iluminação, a gente vê um pós-processamento de imagem show de bola. Você tem imagens bem melhores, bem mais nítidas, com nível de contraste superior. Já em ambientes abertos, ambientes bem iluminados e fotos de paisagens, aí você percebe que o aplicativo nativo, por conta da inteligência artificial, ele tende a deixar o verde mais verde. Ele tende a deixar a grama bem mais verde do que realmente ela está naquele momento. As folhas das árvores, a mesma coisa. Já a Gcam, ela tende a deixar as cores mais reais. Então, aí cabe muito a gosto particular. Uns preferem as fotos nem tão reais, mas com as cores mais bonitas do aplicativo nativo. Outros preferem a realidade e isso a Gcam traz as cores mais reais aqui com a câmera traseira do Redmi Note 7. Não tem muito nem o que falar, galera. A diferença é absurda. As fotos de pessoas são bem melhores com a Gcam e as selfies absurdamente melhores. A única ressalva aqui é que as selfies da Gcam, elas saem invertidas se comparadas às selfies com o aplicativo nativo. Mas isso, galera, é muito simples de resolver. É só baixar um app aqui no seu dispositivo, fazer essa invertida horizontal. Eu fiz tudo isso aí no computador, mas tem simples aplicativos aqui para você fazer também no seu smartphone. Inverter e deixar selfies na mesma posição. Eu vou deixar aqui na tela passando agora um exemplo de selfie que fica invertida aqui no Redmi Note 7. Não esquecendo que ele tem um modo visão noturna com a Gcam. Eu vou mostrar aí a grande diferença que faz usar o modo visão noturna. Tem também para câmera frontal e para câmera traseira. O modo noturno aqui do aplicativo nativo só tem para câmera traseira. E claro, Gcam os resultados são muito melhores, galera. Eu vou mostrar agora na tela a minha configuração aqui da Gcam no Redmi Note 7. Gcam no Redmi Note 7. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de colaborar com o nosso trabalho. É muito simples. Deixa aí seu like, se inscreve no canal e, claro, ativa o sininho e acessa tudoemtecnologia.com. Se você ainda não comprou o seu Redmi Note 7, tem link com desconto na descrição em 10 vezes, sem juros, livre de taxas, sem risco de multas. Esse foi o vídeo de hoje. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.